E essa é a galera do Radinho Cetanejo, que vem galera aí, segura! É essa aí, Gaivota Triste, Mariana Arreano, ao rio! Foi sobre as ondas e passa voando uma gaivota O infinito do horizonte desapareceu O mar seguiu no seu movimento, cheio de consciência E na distância eu me invadi alguém que já me esqueceu Voa, Gaivota voa Deixa eu viver assim De maras tem lá uma cheia Sou um gão de areia Ninguém tem amor por mim Segura! A tarde veio e caiu a noite Com meu desespero E o peleiro que passava longe na luz da lua Alguém cantava uma melodia de silêncio e calma Que doía na alma e me fez chorar Voa, caimota, voa, deixa eu viver assim De mágoas, tenho a alma cheia, sou um grão de areia Ninguém tem amor por mim Sou um grão de areia, ninguém tem amor por mim